O que vai sair antes primeiro é... Bom, o nosso querido Oswaldinho da Cordeó é um dos nossos ideóis e cordonistas brasileiros que são do mundo, então todos nós são bonecos estamos aqui compartilhando essa felicidade dos 60 anos de Oswaldinho e assim, todos nós aqui somos meio que afiados seguidores da obra de Oswaldinho eu, por exemplo, o nome é Cordeon eu herdei o nome é Cordeon em homenagem ao Oswaldinho quando eu fiz uma entrevista eu não sei o nome é Cordeon eu pedi o Chaminho e o Chaminho mas o Chaminho eu coloquei entre Sanfonegro e Acordeon aí quando eu comecei a Cordeon eu também sei Oswaldinho que realmente é uma das nossas maiores referências 100% de forma eu estou aqui em São Paulo em especial porque eu estou com o Isaac da Cordeon de apenas 11 anos no aniversário dos 60 anos estou aqui também com o amigo Oswald no aniversário dos 60 anos de Oswaldinho que eu vou fraternizá-los para todos os nossos modelos para aquele vídeo onde está Luiz Gonzaga e Dominguinhos e você lá na década do 80 anos a emoção de estar comentando com tantos amigos com tantos amigos e o que a gente leva da vida é exatamente esse carinho nessa recepção então o que a gente leva da vida eu penso que não tem amigos tem tantos amigos eu penso que é eu penso que é o mais grande e hoje aqui na festa dos 60 anos Oswaldinho tem Valdones tem Luciano tem Xanguinho da Cordeon e o Xanguinho trouxe o Isaac como é que é eu queria que você dissesse é a eternidade da Santona quando você vê por exemplo uma criança de 11 anos já tocando Dominguinho você toca Luiz Gonzaga é a extensão é a extensão da raiz com a cidade mas o povo 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 é mais ou menos então Oswaldinho muito obrigado uma honra estar aqui encontrando você Oswaldinho eu já entrevistei alguns anos na cidade de Pedro II no festival de inverno e é uma honra estar aqui nos seus 60 anos porque eu sou o cara que entrou lá pro Forró e você é mais parte exatamente dessa história de Luiz Gonzaga fora do Forró estou muito feliz estou muito feliz trabalhando eu estou muito feliz aprendendo conhecendo conhecendo mais pessoas e me lembrando a música não sei que um exemplo que além de ser uma mulher que está na Sampona e canta muito bem é um exemplo da família é um exemplo da família porque vocês realmente mostram essa opinião de tantos famílios como é brasileira também eu me lembro e eu também aprendi também é mais uma coisa é graças a ele eu estive desligando A gente está refeixando É... Olha aqui homenageando A gente está fazendo essa prexinha Essa prexinha Com a mensagem A gente está fazendo esse jeito Não só estamos com a prexinha Mas quase... A gente não vai A gente está fazendo essa prexinha Mais uma vez, isso é significativo Aqui, quem está aqui também A gente teve um palco para você Mas cresceu já Tudo bom? E a sua folha vai ter? Vai passar Que bom Vai passar minha vez Cada vez mais tarde Tem uma luz Isso é um mundo É um mundo A gente pode também A gente pode aproveitar A gente pode aproveitar Amigos que a gente A gente está Tá vendo por aí Vocês sabem também Saber nem por onde ele estava Que bom que ele está aqui Essa é a The Voice do Forró A Voice feminina que você faz Parabéns para você Esse sucesso Continue com a sua humildade Obrigada, obrigada. E vamos no Piauí, hein? Piauí está sentindo palco de vocês. Vamos, tá boa, nós estamos lá. Já tive lá várias vezes. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem.